Novo amor ou amor do passado? Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Faça sua escolha com tranquilidade. Teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada junto à energia da cigana do leque, aqui sendo sinalizada. E a segunda leitura está firmada na energia da cigana da sorte. Se concentra, firma seu pensamento e escolha com tranquilidade. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa se decidir ou até mesmo ouvir as duas canalizações. Fique à vontade. Nós vamos dar início à nossa tiragem. Vamos começar com vocês que se conectaram à cigana do leque. Vou deixar a cigana da sorte aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E quero agradecer a todos pelo like, pela inscrição. Saibam que todos os dias nós temos tiragens coletivas diárias em nosso canal, o Clarividência Online, aqui no YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas. Lembrando que é uma tiragem coletiva e sempre pode ressoar ou não com a tua realidade no momento. Tá bom? Então se concentra, firma seu pensamento. Sempre estamos aqui dispostos a ajudar e auxiliar e trazer a canalização da espiritualidade para você. Porque acaso e coincidências não existem. Você que se conectou à cigana do leque, novo amor ou amor do passado? A energia que para essa mesa traz, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Novo amor ou amor do passado? A cigana do leque? Nossa! Meu amigo e minha amiga. Eu vejo aqui você entrando num momento de atração muito grande. Tem aqui uma chama de atração, de fertilidade, de expansão, de quantidade, o que não quer dizer qualidade. Tá? Mas quem está interessado em você, te olha com olhos de nossa. Tenho certeza que essa pessoa tem muitas pessoas, muitos pretendentes, entende? Porque ao olhar daquela pessoa, você é extremamente atraente. E não faz sentido para aquela pessoa você estar sozinho ou sozinha. Porque aquela pessoa te olha com um olhar de admiração, entende? E o que pode ser real, mas não quer dizer que você esteja se envolvendo com várias pessoas ou não tenha realmente toda essa oferta. Mas ao olhar dessa pessoa, sim, você é uma pessoa cativante e que sim, há outras oportunidades. E isso até de certo ponto deixa essa pessoa um pouco ressabiada, digamos assim, mas um pouco retraída no, nossa, com tantas pessoas ao redor, por que será que essa pessoa iria dar atenção a mim? Entende? Então, há uma nuvem aqui, sim, em volta de você e essa pessoa. Estamos fazendo aqui a leitura e já vamos trazer, tá? Me mostra alguém honesto. Me mostra alguém que está em teus caminhos. Me mostra alguém que, de alguma forma, tá? Há uma comunicação entre vocês. Eu não vejo que é novo amor no sentido de ser alguém novo que você nem conhece, que vai cruzar os seus caminhos nos próximos dias, trazendo extremas novidades. Não. Aqui eu vejo alguém que você já conhece ou que há amigos em comuns. Eu vejo que há um grau de honestidade. De alguma forma, já ficou um desejo explícito no ar. Eu não vejo que já tenha ocorrido a materialidade da relação. Mas sabe aquela pessoa que você já cruzou, você já viu, ouve até uma troca de olhares, e a pessoa até foi atrás, foi buscar saber, interpretou da forma que quis. E me mostra aqui que, de alguma forma, essa pessoa acha, pela ótica dele ou dela, que você tem outros pretendentes. E isso deixa essa pessoa um pouco insegura, mas é coisa da cabeça dessa pessoa. Mas eu vejo que vai tomar atitude, eu vejo que há uma admiração, há até mesmo... É porque tem a carta aqui da ilusão, dessa ilusão que essa pessoa está criando na própria cabeça. E quanto mais cria essas fantasias na cabeça, mais a pessoa fica paralisada. E o melhor que se tem a agir é deixar os sentimentos e os sentidos guiar. Sim, meu amigo e minha amiga, é novo amor aqui. Mas, repito, é novo nesse sentido de que haja um conhecimento entre vocês. Olha, não é amor do passado aqui não, mas já podem ter cruzado o caminho, como foi dito, reiterado aqui. Agora, me fala sobre uma situação aqui externa à mesa e eu não posso deixar de te trazer essa mensagem. Me fala de uma energia de necessidade de você negociar algo com alguém para que você possa entrar num fluxo de ganho e de prosperidade. Você precisa abrir mão de algo para que possa dobrar, para que possa multiplicar. É algo que talvez você não queira abrir mão no momento, mas tenha consciência de que eu sei... É aquela... É o apego. Isso, essa é a palavra, o apego. Tem algo que você está apegado e que você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter que abrir mão, fazer algum tipo de negociação. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje, porque lá na frente pode ser desvalorizado, tá bom? Essa mensagem está aqui na mesa, eu não posso deixar de te entregar. A espiritualidade quer que você escute essa mensagem. Escreve aqui nos comentários, a palavra tem poder. Afirma, entrega para o universo. A cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo. A estrada está aí, a vida é feita de escolhas. E me mostra uma energia muito positiva para vocês. Mesmo com as situações cotidianas que às vezes nos testam e outras vezes nos impulsionam para cima. Você sabe aonde você quer chegar. Você tem muita segurança. Continua com essa firmeza que você vai muito mais longe, tá bom? Tem honra, tem dignidade, tem respeito, tem pessoas ao redor que te valorizam. Fala aqui para você dar uma ampliada de horizonte quanto a respirar mais ar livre, fazer mais práticas de atividades ao ar livre ou buscar inovações dentro desses setores que são mais abertos, lugares abertos. Traz essa imagem aqui de lugar aberto, tá? Onde pode inovar e trazer novidades aí para o seu círculo de atividade, de vida, de realização. Agora, com relação... Perdão. Escreveu aqui nos comentários, né? Que a cada dia sinto mais amor e orgulho da estrada que estou construindo. Afirma para o universo, entrega. A palavra tem poder, universo. Escreve, universo. Chama. Chama uma xincha, universo. Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida. Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida. Universo, eu escolho viver o lado positivo da vida. Universo, eu escolho confiar no poder divino do Criador. Com relação à pergunta, tá bom? Não tem como me limitar apenas à pergunta se tem mensagem maior aqui e é uma tiragem coletiva. E essa mensagem é especial para alguém, eu tenho certeza. Então, com relação à pergunta, novo amor ou amor do passado? É um novo amor, mas não é alguém que não lhe é reconhecido, tá bom? Não houve ainda um contato entre vocês no que diz respeito a amor. Mas vocês já cruzaram o caminho um do outro, alguns de vocês já até troca de mensagem. Se não, essa pessoa já te observou, já deu aquela estalqueada básica e isso gerou uma carga de ilusão na cabeça da pessoa que pode atrapalhar a ela mesma ou a ele mesmo de congelar, de paralisar, de achar nossa, eu não vou ter chance, sabe? De se auto-sabotar. Mas eu vejo o destino aí encaminhando, eu vejo amigos em comum ou situações em comum que vai recusar o caminho de vocês. E há uma boa e grata chance. Como reconhecer essa pessoa? Essa é uma pessoa, é uma pessoa muito proativa, é uma pessoa que faz alguma prática de atividade física, não precisa ser um atleta, pode ser, mas não precisa ser um atleta, mas uma pessoa que busca fazer caminhada, vai regularmente a uma academia ou desenvolve alguma atividade ligada à dança, o que quer que seja. Mas sabe uma pessoa que tem uma válvula de escape onde se coloca em movimento, o corpo tá sem movimento, ou seja, tem fôlego. Né, meu amigo e minha amiga? Isso também é importante, com certeza. E eu vejo que essa pessoa com você, junto a você, quando quebrar essa barreira, esse gelo, vocês vão ter muitas conversas agradáveis, mas vão ser muito agradáveis a ambos. E mostra aqui viagens futuras de você com alguém de uma forma sentimental. Tá? Pode ser com essa pessoa? Pode. Mas, como há também um poder de atração e conexão muito forte por você, você tem seu poder de escrever a história da tua vida. Você tem o poder de escrever as páginas da tua vida. E eu vejo uma viagem a dois pra você que vai te trazer muita satisfação. Tá? No que diz respeito ao coração. Meus amigos e amigas, essas foram as mensagens a vocês. Nós vamos agora, quem se conectou à cigana da sorte, agradeça o seu like, a sua inscrição, compartilhe esse vídeo aí no grupo aí dos amigos. Gratidão a todos vocês. Agora, você que se conectou à cigana da sorte, vamos juntos nesse momento? Novo amor ou amor do passado? A primeira leitura se estendeu um pouquinho mais porque a espiritualidade tinha algo a trazer aqui às pessoas que tiveram, um grupo de pessoas que tiveram ali naquela mesa. Agora, vamos iniciar nossa segunda mesa. Novo amor ou amor do passado? Firma seu pensamento, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Novo amor ou amor do passado? Vem junto com a gente. Vamos? Para vocês, a cigana da sorte... Nossa! Nossa! Aqui tem volta de alguém no passado, tá? Houve um corte você com essa pessoa, mas ainda não houve um término dessa relação aqui, não. Aqui a gente tem um grupo de pessoas que houve uma relação com alguém, houve um corte com essa pessoa sim, mas é um corte momentâneo, ainda tem algo para ser vivido junto com essa pessoa, até porque essa pessoa já está para mandar mensagem para você entrar em contato. Nossa, mas eu não quero ver esse fulaninho nem pintado de ouro, meu amigo e minha amiga, não se condiciona a pensar na primeira pessoa que te fez mal, não. O corte não necessariamente é de alguém que te trouxe frustração aqui, não. Na verdade, essa pessoa tenha que ter se ausentado, tenha que ter ido para uma outra responsabilidade da própria vida e não poderia estar contigo nesse momento. E não necessariamente envolve uma outra pessoa. Não necessariamente aqui é um triângulo amoroso, entendeu? Não está vindo aqui essa energia. A energia aqui é de alguém que foi cortado da tua vida por situações mais fortes. Não foi a ausência de sentimento, mas a necessidade de tomar uma decisão diante da prioridade daquele momento. Do que o momento pedia? Ser muito maduro para isso. Aqui tem a admiração, boa sorte, inspiração e a carta da segunda chance. E essa pessoa mandando mensagem para você. Nossa, cruzou no meu caminho um dia desses um ex, uma pessoa que eu me relacionei há muito tempo atrás e era de outra cidade. Olha aí, meu amigo e minha amiga. Entende? Não necessariamente é um ex que te fez mal. É uma pessoa que você já se relacionou e que houve um afastamento, houve um corte, houve uma distância. Mas esse reencontro reativa uma chama muito forte aqui de conexão entre vocês. Escreve aqui nos comentários. Escreve, meu amigo e minha amiga. Eu creio no poder transformador de Deus. A palavra tem poder. Entrega para o universo. Entrega. Eu decreto a vitória de Deus na minha vida. Afirma. Escreve nos comentários. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Porque o que tem que ser é. Não tem jeito. Está escrito nas estrelas. Quer reclamar? Reclama com Deus. Entende? Quem quiser reclamar, que vá reclamar com Deus. O teu está predestinado. Decreta. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. A volta dessa pessoa para a tua vida não é em vão. Não é à toa. Houve um afastamento podendo até ser, meu amigo e minha amiga, um afastamento devido a alguma perca familiar que essa pessoa passou. E teve que viajar. Teve que se ausentar. Tá? E teve a atitude de opa, no momento a gente não pode estar junto. No momento não vai rolar essa energia de estar junto. Porque eu não sei se eu vou ser forte o suficiente. Há essa energia aqui. Há um outro caso aqui, tá? Muito específico. E como é uma tiragem coletiva, eu peço que você adeque à sua realidade. Eu vejo aqui pessoas que sabiam que estavam no triângulo amoroso. Que caíram nessa barca. Não era você a pessoa traída. E sim, quando você se deu conta, a pessoa tinha outro nível de relação. E aí eu vejo que você impôs o limite. Mas há algo muito forte aqui. E o limite foi respeitado. O tempo passou. Água correu. Águas rolaram. Né? E vocês recruzam o caminho dessa pessoa. E você vai saber que essa pessoa está sim. Hoje, separada daquela relação antiga. Pode até ser que essa pessoa não cedeu às tentações. Embora houvesse oportunidade. Mas não cedeu. Não desonrou. Mas agora com um novo cenário onde vocês se recruzam com essa pessoa separada, sozinha. Ah, deslancha. Deslancha. É predestinado a vocês. Então eu vou pedir que você adeque à sua realidade. Essa é a essência dessa mesa. A que traz amores do passado, sim. Diante da tua realidade. Adeque. Tá bom? Tem proteção divina. Tem mensagens rápidas. Acontecimentos rápidos. E essa pessoa te surpreendendo. Com algum tipo de presente. De convite. Que vai te trazer alegria. Que vai te trazer algum tipo de satisfação. Essa pessoa vai te surpreender com uma atitude. Tá bom? E reafirmo. Não nota e não pensa logo naquele ex que te fez mal. Vamos melhorar. Vamos atrair o positivo da vida. Que não é porque não deu certo que traz consigo toda uma marra. São situações. São cenários. São situações que a gente vive na vida. Que às vezes não dá pra viver aquele momento naquela situação. mas o dia de amanhã é uma grata caixa que a gente pode abrir e ser surpreendido com as oportunidades. É a gente se permitir viver. Escreve aqui nos comentários. Universo. Escreve. Decreta. Afirma. Entrega pro universo. Universo. Eu escolho viver o lado positivo da vida. Com isso você já sai em vantagem. Ser feliz não custa caro. Tá bom? Meu amigo e minha amiga agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Curtam. Deixem o seu like. Compartilhem. Todos os dias que você chegar aqui no nosso canal no Claro Evidência Online haverá uma tiragem exclusiva produzida aqui pra plataforma pro YouTube sempre inédita. Agradeço de coração a todos vocês e a gente se vê numa próxima tiragem. Até já!